Tio Jorge, a gente está aqui na boca da Lagoa de Moacica, com areia já marcada. O que vai acontecer aqui? Finalmente vamos ter essa abertura de barra. Nós estamos quatro meses em reunião. Depois de consultar todos os órgãos envolvidos, finalmente nós vamos abrir a barra. Eu sou o tio Jorge, pescador, e sou coordenador da Câmara Técnica e da Lagoa Costeira. E vivo nesse processo de abertura de barra há muitos anos. Então a máquina já chegou, eu já marquei aqui a barra, observando o canal. Pois é, você marcou aqui, por que essa marcação? Essa marcação ela tem alguns princípios básicos. Primeiro é observar o canal fundo da Lagoa, onde a água tem mais pressão. O canal fundo está aqui? É, o canal vem um por aqui pela direita e vem outro pela esquerda. Esse aqui é o canal mestre. E cá é um outro canal que não tem tanta força igual o daqui. Então ela está marcada de acordo com o canal. E a barra, ela é marcada de maneira, assim, meia diagonal, por causa da posição dos ventos. Nosso vento aqui, o predominante é norte. Nós abrindo assim, nós pegamos o vento de lado. De lado você consegue mandar mais areia, mais para longe do mar. Assim você evita o assoreamento muito rápido da lagoa. Uma vez que essa areia aqui vai para o mar, o mar vai devolver toda para tapar. Mas se você devolver ela mais caindo para a área sul, o mar vai tapar. Mas ele vai tapar com outra areia, com menos areia. Ou seja, menos assoreamento dentro da lagoa. Isso aqui é uma prática importante. Sistema de abertura. A gente deixa uma margem da lagoa, sem abrir. E vai abrindo dessa estaca para lá. O lençol da água vai acompanhando a lâmina da máquina. O lençol que edita a profundidade. A largura é aproximadamente 4 metros. A largura é aproximadamente 4 metros. A gente estoura perto do mar. E depois vem na lagoa, nesse sistema de funil. E rebenta essa barrinha de areia. E a operação está feita. A barra deve levar mais ou menos umas 3 horas. 3 a 4 horas. Para ser executado o serviço de abertura. Ela, se começar a correr. 4 horas da tarde, um exemplo. Quando for 6 horas da manhã, a lagoa está vazia. Já preparada para receber a primeira maré do mar. Que vem trazendo. Muita quantidade de peixe, siri, camarão, robaldo, tainha, carabela, enfim. E lavando a lagoa. Ou seja, tirando esse resíduo bravo que está no fundo. Da lagoa, acumulado, decantado. Porque o sistema de correnteza de abertura de barra. Ele forma verdadeiro rodemoinho. Subindo tudo que tem. E de baixo para cima. E o mar sugando. Depois que tira tudo isso, a lagoa fica com aproximadamente 30% de água. O mar depois vai misturando essa água. E nesse vai e vem da maré, ele está trazendo vida. Lavando a lagoa. Esse sal da água acaba com o mosquito. Porque não existe mosquito que sobreviva a água salgada. Essa abertura de barra tem a finalidade de trazer a vida para a lagoa. O homem está repondo o ciclo da natureza. Além da vida, você está controlando o excesso de vegetação. Tem muita vegetação nessa lagoa que, no caso da tabua, que não tem predador. A tabua cresce assustadoramente. Sufocando o meão, o junco, o rosto. E capim braquiária nascendo na boca da barra. Isso é natureza desequilibrada. Ou seja, há alguma mortandade de peixe? Sim, há. O peixe de água salgada. De água doce vai morrer com a água salgada. O povo aproveita muito. Muitos não dá para aproveitar. Mas isso comparado à quantidade de peixe que entra do mar. Adulto, alevindo, em forma de larva. Larva entra quase como caroço de areia. É incontável. Então, isso é um custo-benefício que, para fazer todo esse trabalho que a natureza vai fazer com algumas horas de máquina, nós gastaríamos milhões para repor toda essa vida, toda essa limpeza, toda essa tirada de vegetação excessiva dentro da lagoa. Portanto, a abertura de barra ligada ao tratamento de esgoto, que isso é um marco nessa cidade. Eu tenho 66 anos de idade. Fiz agora 15 de novembro, meia-meia. Jamais vi nenhum tipo de tratamento. Todas as casas e prédios jogavam seus esgotos nas águas cruviais que drenavam para a lagoa. Um crime ambiental que nunca foi solucionado. Mas, finalmente, felizmente, eu estou vivo para presenciar esse tratamento de esgoto da lagoa. Não sei a quantidade que está tratada, mas com certeza, com esse tratamento e mais essa limpeza do fundo, nós vamos ter um avanço. Porque, principalmente, siri e camarão, eles se enterram na areia para se esconder do predador. A areia está impregnada de esgoto, eles morrem. Quer dizer, morrem 70%, 80%. Hoje, nós temos essa esperança de abertura de barra. Vai fazer cinco anos, dia 4 de janeiro, da última abertura. Resta dizer que essa barra virou tanto tempo sem abrir, porque nós tivemos um período de seca muito grande. E a experiência nos mostra que ninguém é louco para abrir uma barra com época de seca. Mas nós estamos na época da encheia. E uma coisa muito importante, Raul, nós abrindo essa barra agora em novembro, nós estamos no período de lua cheia, está na época certa. Nós estamos no período de defesa, alta reprodução do mar, entrando para a lagoa, pesca proibida. A gente reúne tudo de bom. E outra coisa importante, nós estamos nas estações da chuva. No mês de dezembro, o mar está tapando essa barra. Isso quer dizer que a chuva do final de dezembro e de janeiro, nós vamos, dentro de mais ou menos 30 dias, trazer a cota dessa lagoa, mais ou menos, quase a cota mínima. Trazendo o lençol d'água de novo para a lagoa, não tão cheio assim. Sabe o que é isso? Água limpa do mar, água limpa da chuva e água menos poluída, que já tem tratamento de esgoto. Então, a época é essa, a hora é essa. Nós não podemos perder tempo.